E aí? Tudo bem? Espero que sim! Hoje eu vou fazer uma maquiagem amarela com vocês Eu acho que eu já fiz só uma vez uma make assim mais pra tons quentes Então hoje eu resolvi vir com essa sombra amarela e fazer uma maquiagem bem bonita E também que se destaque, sabe? Porque até a pele morena acho que fica mais destacado ainda Vocês podem ver que eu já tô com a pele pronta Eu estava com a pele já de outra maquiagem Eu só tirei os olhos e eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? Eu já passei, mas eu vou passar mais um pouco aqui desse corretivo daqui da Ruby Rose O meu é L4, como eu já falei pra vocês Passar só mais um pouquinho pra poder clarear Aí eu tô passando mais pra clarear a pálpebra Pra deixar um tom mais uniforme na hora de passar a sombra Depois de aplicar o corretivo aqui no olho com batidinhas Mas usando essa esponjinha Eu vou passar esse fixador de sombras aqui Ele tem um aspecto um pouco assim em gel, sabe? Ele é tipo uma pomadinha mesmo Eu vou passar bem pouquinho Só pra fixar, porque como vocês viram, se passar demais Já sai um pouco do corretivo que tava embaixo E é bom pra poder fixar, né? A sombra amarela Ainda mais que é uma sombra bem clarinha Que às vezes não pega tanta pigmentação assim sozinha Com esse pincel fofinho Eu vou vir com essa minha palheta Que eu sempre uso ela E tem várias cores ainda, né? Pra usar Eu vou pegar esse amarelo aqui e esse Mas eu vou começar com esse Que tem um tom um pouco mais alaranjado Esse daqui da ponta Vou pegar ele e vou passar aqui no côncavo Eu tô depositando ele aqui Bem no côncavo Pra poder fazer uma camada Mais forte assim de sombra E ao mesmo tempo já esfumando Pra poder não ficar tão marcado Aí você ao mesmo tempo deposita Depois você vai dando umas espalhadas Ou seja, você vai colocar aqui embaixo A sombra igual eu tô fazendo Tô puxando mais pra baixo Mas na hora de eu esfumar Eu começo a deixar minha mão mais leve aqui pra baixo E também você vai dando essas Em formas de círculo, né? Esfregando assim aos pouquinhos E espalhando Aí não tem problema Você vai fazendo isso Até você achar que tá bem esfumado Tá com aspecto bem mais espalhado Não tá nada marcado Tá bem bonito Como eu quero um olho bem amarelão Eu passo no olho inteiro essa sombra Agora nós vamos pro outro lado Aqui, ó Agora dá pra explicar melhor Eu vou depositando aqui embaixo Rente ao côncavo Mas também eu passo na pálpebra móvel E eu vou depositando aonde eu passei O fixador de sombras E depois eu afrouxo a mão aqui no pincel Seguro mais pra baixo E vou esfregando aqui em cima Pra poder esfumar Peguei outro pincel E agora com o marronzinho Eu só vou colocar aqui no canto Algo imperceptível Bem pouquinho, ó Nem sujei muito o pincel Só pra dar uma corzinha aqui No final Dá um charme Vocês viram que eu passei bem pouquinho E vou fazendo os círculos assim Pra esfumar Ai que esfumei tanto que ele parece mais Quase um laranja, né? Ficou um marrom mais clarinho De novo, só encostei Bem pouquinho E vou de novo fazer Aqui do lado Peguei mais outro pincel E agora eu vou vir com esse amarelo aqui Mais forte, né? Um pouco mais vivo Aqui no início Porém Tem a chance de ele não pigmentar tão bem Não dá tanta diferença Deu sim, ó, gente Aqui, ó Aqui tá mais claro Aqui tá um pouco mais escuro No caso, mais forte, né? E eu passei bastante, ó Aí vocês Façam essa transição aqui Misturem bem Pra não ficar marcado A transição com esse marronzinho Agora que eu já fiz os olhos, né? Nós já fizemos a nossa sombra Agora nós vamos, né? Dar uns toques a mais E eu vou pegar esse iluminador aqui E passar no início No canto interno do nosso olho Porque assim Ele vai deixar assim Um pouco mais iluminado E um pouco mais interessante, né? A nossa maquiagem Pra intensificar o iluminador Às vezes é bom Colocar uma água termal Ou molhar o pincel Com um pouquinho de água Ou até mesmo O soro fisiológico Se vocês tiverem Então eu molhei um pouquinho aqui Tirou o excesso Porque ele é pra ficar úmido Não extremamente molhado, né? Passo aqui, ó No iluminador E passo aqui No início, ó Ainda tá um pouquinho molhado demais Você seca um pouquinho mais E vai passando O iluminador No cantinho interno, ó Olha que coisa linda que fica Ainda mais porque combina muito Com o amarelo, né? Já que esse iluminador aqui É um pouco dourado Ele é da Louisense Agora não sei onde eu coloquei a tampa Ah, achei sim Esse iluminador É o Glow Gorgeous Bronzer Baked Esse aqui, ó Tá meio sujo Porque eu usei Base Aí eu acabei pegando Com a mão suja aqui Mas ele Aqui tá B Não tem numeração Ele, no caso Mas ele é maravilhoso, gente Rende demais Sério Aí vocês podem puxar Uns brilhinhos pra cá, ó Bem sutis Mas deixar o início do olho Realmente mais chamativo Porque assim Fica um destaque mais bonito Eu volto com esse pincel Que tava sujo Da primeira sombra Que a gente usou Que foi esse que a gente começou Aqui no côncavo E passo um pouco aqui embaixo, ó Pra dar acabamento na maquiagem Aí é só você unir Essa parte do brilho Com essa daqui do canto Externo do olho Que é onde vai tá O marronzinho aqui Aí vai tá o marrom É só você misturar E esfumar bastante Só pra dar um acabamento Mais profissional na sua make Agora eu vou colocar Os cílios postiços E eu já volto Também passo um pouco De rímel Aqui na parte de baixo Mas cuidado Cuidado pra não borrar A parte de cima A melhor coisa É passar Um rímel Só que ao invés de ser preto Um transparente Que eu acho que fica até melhor Pra você limpar E reutilizar No caso só De quem usa em si próprio Porque se for pra usar Em outra pessoa Tem que ser descartável, tá gente? Agora eu vou usar Esse delineador aqui Em canetinha Pra poder complementar, né? Essa linha preta aqui Do próprio Cílio postiço Eu acho que vai dar Um acabamento melhor Mas você também pode usar sem Só que esse daqui É um cílio bem grande Destaca Então eu acho legal Colocar um pouquinho De delineador Aqui no início E pra finalizar Eu vou colocar Esse batom aqui Ele é um pouco cintilante Mas ele tem Uma corzinha nude, sabe? E ele É da Shine Mentira Ele é da Ruby Rose, gente É Shine Batom líquido Kisses Glitter E a cor É 356 Eu já tava com gloss Só que ele já secou Então eu vou colocar por cima Mas é bom você hidratar Primeiro a sua boca Porque ele Não tem sua abessação Tão hidratante Assim na boca Ele é mais um brilhinho Realmente E ele fica um charme Fica muito fofinho Se você quiser Você pode também passar Um batom Que seja mate Porque assim, né? Não fica brilho Tanto no olho Tanto aqui nos olhos Gente Eu arrasei nessa make E Mesmo com tons quentes Que eu confesso Que eu não sou assim Tão adepta, né? Eu gosto mais das cores Cores mais frias Ou que ficam intermediárias Gente Desculpa que tá mexendo aqui É que tem um serzinho Aqui embaixo Minha cadela tá aqui embaixo Com medo dos barulhos Aqui fora E ela tá aqui empurrando Mas essa foi a maquiagem de hoje Não quero enrolar Então até o próximo vídeo Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Pra não perder mais nenhum Vídeo por aqui, tá bom? Até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança